Bora, vamos pra cozinha? Vamos? Tem que prender meu cabelo, né? Já, já a gente vai aprender a fazer hoje o vatapá, que é uma comida típica da cultura afro-brasileira, muito consumida no norte e nordeste, principalmente com frutos do mar. É uma receita deliciosa, ótima pedida pra essa época do ano, porque tá mais friozinho, bom pra receber a família, os amigos em casa. E se você, por um acaso, tem um restaurante ou faz marmitinhas pra vender, porque, ó, também receita legal, que você pode vender bastante, tá? Quem veio me ensinar pra gente hoje, veio da Bahia. Ela é a Bahia, eu adoro. Pense numa casa que eu me sinto bem aqui. Você deixou a Bahia e veio ver a gente, foi isso? Meu filho, é assim, eu dou uma fugidinha, vem aqui porque eu não posso deixar você, né? E um pratinho desse, delicioso, vem aqui, tá aqui, né? Me conta uma coisa, deixa eu passar pra esse lado de cá. Todo mundo que chegou hoje na TV falou, gente, que cheiro bom, o que que vai sair aí? O vatapá, ele vai, ele leva, ele pode levar a frutos do mar, mas se a pessoa não quiser, não precisa. Sim, se a pessoa for alérgica, né, pode tirar, porque tem gente que não se dá bem com o camarão. Que é o camarão. Isso, pode tirar o fruto do mar, porque ele só dá o gostinho mesmo, que é o gostinho do peixe, né? Mas se não gosta, tira, não tem problema. Aí o que que vai nele? Aqui é o quê? Farinha? Isso aqui é nada mais, nada menos que aquilo ali, entendeu? Isso aqui, a gente... Farinha de mesa, farinha de mandioca. Nada. É o quê? Tá vendo isso aqui? Farinha de pão? Farinha de pão. Olha! Você tem aquele pãozinho do café, não quer jogar fora? Bota dentro do fogão no saquinho, no outro dia bate no liquidificador que vai virar... A farinha do pão. Farinha do pão. Que é a farinha de rosca. A famosa farinha de rosca. Legal. Certo? Aí aqui nós temos a farinha do pão, que é o pão mesmo, né? Aham. Então o que que a gente faz? Eu tenho aqui o amendoim. O amendoim. Castanha de caju. O camarão, que é o que dá o gostinho também. Se você não gostar, pode tirar, não tem problema. Tudo isso aqui vai virar essa farinha. Ah, você vai pegar... Você faz primeiro a farinha, depois mistura com tudo e faz essa farinha aqui. Exatamente. Bem rica, por sinal de nutrientes. Tudo. Então vamos lá. Vamos aprender a fazer o vatapá, gente, com a Leia Baiana. Vamos fazer o vatapá. Isso, e temos o alho, e o que não pode faltar? É azeite de dendê. Azeite de dendê. Ah, e tem que ter azeite de dendê pra fazer vatapá. Tem jeito, isso não pode substituir. Isso não pode substituir. Tá vendo? Porque é o que dá aquele gostinho, né? Aquele gostinho do Nordeste, aquele gostinho. Gostinho de vatapá. Então, o que que a gente vai fazer aqui? É uma receita rápida, gostosa e muito fácil de fazer. Então você não vai passar por não, viu? Só chega pra cá, fica com minha amiga aqui, que ela vai arrebentar agora, mostrando pra você. Ela que vai fazer. Vem cá. Eu que vou fazer? Você que vai fazer. O que que você quer que eu faça aqui, Leia? É o seguinte, vamos colocar primeiro nossos temperos pra fazer o nosso molhinho. Então vamos lá, primeiro o pimentão. Vai tudo no liquidificador. Tudo no liquidificador, só os temperinhos, tá bom? Tá. Vamos lá. Mentão, cebola. O que que tá fazendo você vai ficar de fora, minha amiga? É que você vai trabalhar comigo, roupa. Chega pra cá, vê. A gente vai trabalhar assim. Fala se não é uma maravilha aqui, tá tudo já separadinho. Tudo separadinho. Não precisei cortar a cebola. Vamos botar esse aqui. Não precisei descascar o alho. Nadia! Não vou ficar com a mão com cheiro de alho nem de cebola. Dois dentinhos só, meu amor. Dois dentinhos. Dois dentinhos só. Vamos botar, ó, certinha a quantidade de água, uma xicrinha de água. Uma xicrinha de café de água. É isso aí. Vamos bater? Bora. Bora. Vamos lá. Gente, fica pertinho de Feira de Santana. É um interiorzinho de Salvador ali. Chega ali pertinho de Serrinha, Feira de Santana, Salvador. Mas é escondidinho o negócio. Entendi. O negócio é escondidinho. Aqui nós temos todos aqueles temperinhos que você colocou. Vamos adicionar ele aonde? Na panela. Na panela. Deixa eu ligar aqui. Liga nosso fogo aí. Liga nosso fogo. Certo? A gente já podia ter deixado essa panela quentinha, que ela demora um pouquinho para esquentar, tá? Pode pôr no máximo. Tá no máximo. Já sobe o cheirinho de tempero. Toma. Já sobe aquele cheirinho gostoso. Quer pegar a hastinha? Opa, vamos pôr aqui para não despedizar nada. Eu não vou despedizar nada. Nadinha. Eu sou daquelas que adoram pão duro. Sabe daquele que rasta? Porque, amor, é bem fácil, bem simples, até a página 2, né? Porque já está tudo prontinho. Ah, tá. Porque você tem que fazer essa massinha aqui. Ó, isso daqui que a gente tem, o camarão, o amendoim, a castanha de caju, isso aqui você vai triturar ela ou no liquidificador ou no triturador mesmo, que até é mais fácil. Ele vai ficar um pozinho. Então, presta atenção. Isso aqui que a gente tem que aprender. Então, você vai misturar farinha de rosca, não. Primeiro aqui. Vai misturar castanha do caju com amendoim e o camarão seco. Só e seco. Ele tem que ser seco, só. Então, deixa eu passar a quantidade, Léa. Vamos lá, passa aí para o pessoal de casa. Você vai misturar 150 gramas de camarão seco com 150 gramas de amendoim e 150 gramas de castanha do caju. Pronto. É tudo na mesma medida. Sim. Depende da quantidade que você quer fazer. Quer fazer mais? 300. Então, peraí. Essa farinha aqui é só esses três ingredientes? Três ingredientes. Eu não tenho ainda farinha de rosca aqui. Sim, já tenho. Bateu, vem para cá, mistura a farinha de rosca e vai ficar essa farinhazinha aqui. Ela está mais vermelhinha por conta do camarão que eu peguei. E quanto de farinha de rosca que a gente vai usar? 200 gramas? 200 gramas. Então, para 200 gramas de farinha de rosca, 150 de amendoim, 150 de castanha do caju, 150 de camarão. Preste atenção, é muito menos farinha de rosca do que você vai ter aqui de oleaginosas e de proteína, porque você tem 150 gramas de camarão, o manduim que também tem proteína e o castanha do caju. Pronto. Então, é nutritivo. É nutritivo. Aí, ela vai virar essa farinhazinha aqui que é a nossa, que já está tudo prontinho e ela está mais vermelhinha porque eu peguei um camarãozinho mais defumado. Quanto mais defumadinho, mais vermelho. Tá jóia. Mas não tem problema de cor. Só estou explicando a cor porque vai falar, ah, por que o seu está vermelhinho e a minha ficou branquinha? Não tem problema. É a tonalidade do camarão. Tá bom, gente? Aí, vamos para cá. Papo André, chega para cá. Essa farinha aqui, a gente vai colocar aqui. Esse tempero ainda não está quentinho, não. Não precisa? Não precisa. Nós colocamos agora para o fogo ser mais rapidinho um pouquinho. A gente não tem muito tempo, então a gente tem que se rebolar aqui. Vamos lá. Pega o meu leite de coco, por favor. O seu leite de coco. Coloca o meu leite de coco aqui. Pode ser uma garrafinha dessa completinha. Garrafinha de 200 ml. Sim, senhora. A água. Quanto de água? 200? Dá uma olhadinha na receita porque varia do tanto que você quer fazer. 200 ml de água. Isso. Varia do tanto que você quer fazer. Você quer fazer mais? Tem 150, quer fazer 600 gramas? Aumenta, a água aumenta. Então você pode ir mudando essa receita de acordo com a quantidade de pessoas que você vai ter. Sim, senhora. Só aumenta na mesma quantidade, tá? Tem que pôr mais farinha? Não. Aqui está ótimo. Aqui a gente vai colocar mais um pouquinho de água. Vai engrossar? Sozinho? Vai. Ô, gente. Ô, gente. Fale comigo. Espera aí, menina. Meu vestido lindo novo. Ó, pai, eu tô espirrando isso aqui na minha amiga. Tá espirrando tudo, mas tá paga. Bote mais uma aguinha aqui. Vamos lá. Ó, vai. Fala quanto para. Pode botar mais um pouquinho. Prontinho, prontinho. Ó. Vou que vou longe da léia agora. Esse, chega pra cá que a gente não vai espirrar mais não. Esse aqui tem que ser junto, tá bom? Junto aqui? Pra cozinhar junto. Exatamente. Porque ele tem que, não pode ficar cru. Espera aí, deixa eu passar a quantidade do azeite de dendê também, porque isso é importante. É uma xícara de chá de azeite de dendê. Então, gente, ó, lembra da primeira etapa que foi misturar as farinhas, né? Depois, a segunda etapa, na verdade, a primeira etapa a gente bateu os temperinhos. Aí, depois a gente misturou as farinhas no camarão, no amendoim, na cassinha do caju. Na terceira foi pra panela, toda aquela farinha com 200 ml de leite de coco, 200 ml de água, 200 gramas de farinha de rosca, uma xícara de azeite de dendê e aí a gente pôs os temperinhos. Certo. Tá vendo aqui, ó, temos que cozinhar junto o azeite de dendê, porque ele é forte, né? Então, ele tem que cozinhar junto com a nossa textura aqui. Venha ver que ele vai dando uma cozinha. Promete que não vai me sujar? Prometo. Prometo, prometo. Não vou te sujar. Você tá vendo? Ó o cheirinho que tá subindo. Você tá sentindo? Cheirinho da Bahia. Tá vendo? Ó, ele vai virando um cremezinho. Nossa, a Bahia veio aqui. Olha isso. Que maravilha. Isso aqui é fresquinho, é tudo feito na hora. Cheiroso mesmo. Cheiroso, gostoso. E quanto tempo a gente vai ficar cozinhando? Minha linda, é assim, depende da quantidade, né? Aqui, aproximadamente uns 10 minutinhos. Tá, vai levantar fervura? Vai levantar fervura. Vai engrossar. E eu tenho que ficar mexendo sem parar? Sem parar. Igual brigadeiro. O segredo é não pode parar de mexer. Porque ele não pode grudar e ele não pode fazer bolinhas. Em bolotar. Em bolotar, né? É isso que dizem. Então aqui você vai mexendo. Isso aqui é muito pouco porque a gente faz lá. E aqui é tacho lá na Bahia. O negócio ferve mesmo. Sim, faz montão. Faz grandão, né? Isso aqui é uma delícia. Vai com vários tipos de pratos. Então, presta atenção. É isso, tá pronto. É só levantar a fervura e pronto. Você vai continuar mexendo aí. Claro. Eu vou lembrar pra você que, de repente, ligou a televisão agora. A gente tá aprendendo a fazer o vatapá. Então, começa o vatapá. Pode bater no liquidificador. Sua salsinha ou sequentro. Cebola, pimentão, dois dentinhos de alho, tá? E uma xicrinha de água. Uma medida da xicrinha de café. Bateu o temperinho, separa. Aí você vai bater no liquidificador. 150 gramas de camarão seco, 150 gramas de amendoim, 150 gramas de castanha de caju. Bateu, separa. Aí você vai ter 200 gramas de farinha de rosca, que você pode comprar pronto, como você pode usar do seu pão de ontem, né? Exatamente. Aí você bate ele também pra virar farinha de rosca. Aí, com tudo isso prontinho, você vai pra panela. Aí joga lá seu temperinho. Aí coloca a sua farinha aqui de amendoim, castanha e camarão. Aí coloca 200 ml de leite de coco, 200 ml de água. Junta, se você ainda não juntou, os 200 gramas de farinha de rosca. Uma xícara de azeite de dendê. O tempero que você bateu no liquidificador, acerta o sal e vai mexendo. Vai mexendo. Dê uma olhada nesse negócio aqui, vem cá. Sinta o cheirinho aí, vá. Não tem uma música? O tempero da baiana tem vatapá. Oi, caruru. Não é assim? Opa, com certeza. Olha que delícia. Ele tá pronto? Tá quase. Mais dois minutinhos. Me conta aqui uma coisa, ele ferveu. Ele ferveu. Tá vendo? Tá. Agora a gente tá só cozinhando ele. Ele já pegou... Você viu como ele ficou? Ele vai desgrudando da panela. A gente pensa que não vai ficar assim, né? Você falou, Xantinha, como é que vai ficar esse negócio desse jeito? Verdade. Olha aqui. Olha aqui, que delícia. Ô, Lémi, conta uma coisa. Quando você veio lá da Bahia, qual que é a sua cidade? Valente. De valente. Mande um cheiro pra manhinha lá, vá. Então, é isso que eu queria saber. Deixou manhinha lá? Todo mundo, moleque. Tá todo mundo na Bahia. Você tá brincando. Todo mundo na Bahia. E a saudade? Ah, é? Convivo todo dia com a saudade. A saudade mata a gente. Mas a manhã tava aqui agora, viu? Veio passar a semana... Sabe de quem foi esse vatapá aqui? Foi de manhã, rapaz. Ah, é? Manhã veio agora, na Sexta-feira Santa, fez um vatapá desse pra mim. Fez uma peixada, como diz a famosa moqueca. Rapaz, eu falei, eu preciso fazer na Cláudia. Como é que chama a sua mãe? Lia. Lia do Acarajé. É, Lia do Acarajé. Ela faz a Acarajé lá. Olha a Acarajé, rapaz. Brinque na mulher, brinque aí, vá. Ó, eu também quero falar pra você que eu estou no Feijão de Corda também, com o Grupo Xavier. Eu trabalho lá também, tá? Só pode me encontrar lá na semana, no Feijão de Corda. Tá aí, passou, acredito. CTN, todo final de semana vai ter essa coisa aqui deliciosa pra você comer lá com arrozinho branco, né? Um peixinho maravilhoso. E é isso aí, manda um beijo pro Grupo Xavier, Feijão de Corda, CTN, Oficina do Sabor, tá todo mundo junto lá. E você, tá me devendo essa visita. Eu não vou lhe perdoar, não. Não, mas eu vou, eu tô mesmo devendo, tô doida pra ir lá. Olha, gente, eu vou fazer uma coisa. Ô, Rodrigo, você me deu uma plaquinha aqui que é pra eu mandar um beijo pra um lugar que eu nunca ouvi falar, não. Peraí, é São João de Nós Tudim? Cadê? É no CTN, rapaz. É o quê? Me conta. É o São João mais badalado de São Paulo. É a festa de São João? Com certeza. Ah, peraí, Diego, vem cá, o Diego vai me contar esse negócio aqui. Quer dizer que vai ter uma festa de São João lá? Todo ano temos o nosso São João no nosso dia, minha filha. É o mais badalado de São Paulo. Eu agora vou puxar o saco do Diego pra ver se ele me arranja um camarote nessa festa, porque deve ser lotado de gente, né? É. Oxi. É. Camarote garantido. Tá pronto? Posso ir? Posso escolher o dia? Com todas as comidas típicas que você tem direito. Canjica, pamonha, coral, monguzá, o que mais você quer? Quentão, vinho quente, a gente tem. Nossa, que delícia. E quem que vai estar lá tocando? Ó, a gente tem várias bandas. A gente começa com uma que é sucesso dos anos 90. Você lembra da banda Carrapicho? Bate forte o tambor. Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá. Vai estar no sanguão. Opa, mas tem. A gente tem Triodona Zepa, que eu acho que já veio aqui também. Triodona Zepa já veio, maravilhoso. Cois dobrado, forró pé de serra autêntico. Tem sertanejo universitário com Fernanda Salgado, Rodrigo Marim. Nossa, fechado. Enfim, tem uma turma boa que vai fazer show. Quando é que começa? Ó, não tem erro. De 1º a 30 de junho, todos os finais de semana, Cláudia. Então, quem tiver por São Paulo, em região... Final de semana, quando você fala, é o quê? Todo sábado e domingo. Todo sábado e domingo. Do meio-dia à meia-noite. Então, são 12 horas de festa. Então, João, de nós tudinho, do meio-dia à meia-noite, uma horinha, eu vou passar lá, com certeza. Por favor, é obrigação sua. Eu vou estar te aguardando. Eu vou poder comer lá no feijão de corda? Rapaz, o feijão de corda é na oficina do Sabor. Eu estou lá sábado e domingo, em mais de 20 pratos, tipo do Nordeste. Ela é abundante, né? Ela é terrível. Dá um beijo aqui. Gente, o nosso prato já está pronto. Você vai experimentar e vai me dar o aval. Como é que é esse negócio? Ô, Dona Lia, vou ver aqui se ela está preparada para casar. Ou já casou? Eu casei, mas fica nova. Quem sabe se outro dia a gente não casa de novo? Não, menina, está doida que casamento está para sempre. Olha que sem juízo. Como é que chama o marido? Meu marido chama Henrique. Meu amor, está lá no centro de São Paulo agora. Um beijo para você. Só que ele não está assistindo. Estou de lá, viu? Lá no centro de São Paulo, está trabalhando agora. Me diga aí, vai. Gostei? Me diga aí. Ô, delícia. Bom demais, não é? Ou comida boa essa, gente? Cadê o Giliard e o Silvinho? Podiam vir comer aqui com a gente. Nossa, isso é boa. Nós se sentem em Salvador, fala a verdade. Nós se sentem em Salvador. Eu estou em Salvador, não estou não? Ô, mulher. Com esse sotaque, com esse prato, com esse cheiro. Rapaz, eu já me vejo lá. Pô, saudade de Salvador, viu? Mas aqui não tem problema. Sem conta. No CTN. Nossa, gente, que coisa boa. E o CTN tem vários restaurantes também, viu, Cláudia? Não é só o meu, tem 10 restaurantes que servem vários tipos de comida lá. Gente, que comida boa. Exatamente. Gente, maravilhosa. Léia, underline, baiana, underline, tu arrebentou, hein? Adoro. E se for aprovado com você, o negócio deve estar bom mesmo. Gostou, nega? Agora me diga aí, o que é que a baiana tem, vá? Diga aí pro povo de casa logo. Se a baiana tem muito moral, eu adoro. Ah, eu adoro, eu adoro. Ó, eu acho que não é da sua época, porque você é uma menina, mas da época da dona Lía com certeza é. Ele cantou uma música que todo mundo conhece. Canta. Quem vai cantar até hoje aqui? Não sei se você conhece, porque você é uma menina. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. É o Giliard que tá aqui pra cantar, mas ele pode provar seu vatapá? Ele pode não, ele tá convocado a isso. Vem cá, Giliard. Vem cá, Giliard. Ó, gente. Dá um beijo aqui. Eu vou fazer questão de lhe servir, viu, rapaz? Ó, olha. A baiana vai te servir um pouquinho de vatapá. Aliás, eu vim pelo cheiro, hein? Maravilhoso. Veio no lugar certo. É, né? Porque esse aqui, além de ser delicioso, tem um amor, tem um toque, tu não tem noção. É tudo feito com amor. Já comeu vatapá? Já, é muito gostoso, né? Será que o seu filho Silvinho come vatapá? Silvinho come, né? Vou chamar o Silvinho. Vem cá, Silvinho. Você viu que o negócio aqui tá bom. Ela tá chamando todo mundo pra experimentar. Silvinho também canta. Silvinho chega pra cá, vambora, vem. Olha, vamos ver aqui. Pronto. Você também vai comer? Eu, gente. Gente, eu vou falar. Não é maravilhoso? Muito gostoso. Eu tô amando aqui, ó. Eu tô vendo que a senhorita tá amando aí, viu? Ô, gente, rapaz. Vocês estão em casa e vocês não sabem o cheiro que tá aqui. Meu amor, deixa eu roubar essa colherzinha aqui, tá limpinha. Ah, Gilma, que bonito. Pronto, me dê essa daí. Pronto, porque aqui é tudo ao vivo. Aqui a gente improvisa, a gente coloca e vai experimentar assim o vatapaz, né? Bora? Meninos, assim, eu não convidei vocês a tua, não. É pra vocês ficarem mais fortes ainda pra voltar aqui e cantar mais bonito. Nossa, daqui a pouco... O rapaz já tá forte, mas com esse vatapazinho vai ficar mais.